O Casarão das Artes abriu mais uma vez as portas para mais um Papo Instigante. Dessa vez, o tema foi a redemocratização brasileira, com o cartunista Camilo Lucas e o professor Cláudio Leitão. A luta pela redemocratização brasileira durante o período da ditadura. O Papo Instigante aconteceu na Fundação Casarão das Artes. Os debatedores Cláudio Leitão e Camilo Lucas lembraram dos momentos difíceis que o país passou diante da repressão militar e política vivida durante quase 20 anos. Cláudio disse que no início da década de 1980, dez ônibus saíram de Caratinga com destino a Belo Horizonte no movimento Pelas Diretas Já. Participei ativamente dos movimentos em Belo Horizonte, tinha formado lá na UFMG, comecei a dar aula aqui em Caratinga na Faculdade de Ciências Contábeis. E vinha na sexta-feira e no sábado eu ficava para poder fazer reuniões e onde uma série de iniciativas políticas que marcaram então a década de 80 em Caratinga. Nesse período que tem no meio dela o fim do regime militar, nós tivemos uma ampla participação em várias, em várias, em várias atividades. Em todo o país, 1 milhão e 700 mil pessoas tomaram as avenidas e praças para pedir o fim da ditadura. As manifestações na cidade de São Paulo eram descritas por alguns canais de TV como comemorações de aniversário da capital paulista. O regime militar começou em 1964. Foram 20 anos de violência, torturas, mortes e direitos civis não respeitados. Cláudio Leitão afirmou que chegou a ser preso pelos militares algumas vezes. Apesar da falta de liberdade de expressão, o cartunista Camilo Lucas trabalhou em diversos órgãos de imprensa de Minas Gerais. Ele usava as charges para criticar a ditadura e conscientizar a sociedade. As oportunidades que eu tive, eu me engajei em vários movimentos. Então, eu, quando me tornei adulto, já foi no fim da ditadura, foi quando eu tive a oportunidade de participar de alguns movimentos, inclusive da campanha das diretas, através das minhas charges, dos encontros que a gente fazia, das camisetas que eu pintava. E foi um momento feliz, porque foi justamente quando se conseguiu finalizar a ditadura. A emenda pelo direito do voto popular só foi aprovada no Congresso em 1985, causando grande comemoração também em Caratinga. O diretor-presidente da Rede Docton acredita que o momento político vivido no país exige novos movimentos. Essa geração tem que começar a pensar que ela pode reinventar a política brasileira, não é? Não as leis propriamente ditas, não é? Quer dizer, a base da nossa Constituição, ela precisa ser aprofundada, melhorada. Constituição não é Bíblia Sagrada, ela tem que estar mudando. E está claro que tem algumas coisas que tem que mudar. O que está acontecendo é ridículo. A questão da nossa forma de organizar politicamente, está claro isso. E está todo mundo começando a fazer na reforma política, mas que não acontece, porque quem está no Congresso Nacional está se dando bem, está se reelejendo, para que ele vai querer mudança? Então, assim, é a hora do povo, é a hora do povo entrar em cena. Entre os participantes do evento, o debate serviu para mostrar que a sociedade precisa participar mais das decisões políticas. Hoje a nossa luta continua, né? Em situações diferentes, eu acho que isso agarra essa perseverança do povo dessa época, ela tem que continuar, né? Então, nós hoje, nós temos muitas lutas pela frente, as quais nós precisamos olhar para trás e ver o que foi a conquista dos nossos antecedentes. A participação popular é importante, né? É um instrumento do povo, né?